Ele não é dificinho, cara. Você tem que pegar o jeitinho dele. Deixa eu pegar a tocha aqui de volta, cara. Vamos lá de volta. É a do ringue, cara. Vamos entrar aqui. Vamos sair correndo. Sai correndo, cara. Vamos circular aqui. Vamos matar ele. Sai! Cara, ele é bomba. Bomba ridiculamente feio, cara. Pega ele. Pega ele. Foi o primeiro. Falei, cara. Fica circulando a pedra ali. Mata os maninhos em volta, né? Agora a gente vai matar o segundo. Cadê você? Caraca. O que eu faço ali, cara? Deixa eu experimentar uma coisa aqui, cara. Pera aí. Relaxa, cara. Vamos colocar o arco. Eu acho que vou ficar com carga pesada. Se colocar esse arco, cara... Eu vou ficar com carga pesada. Se colocar o arco. Também não precisa da tocha, né, cara? É, carga média por carga média também dá. E daí, a gente vai colocar flechas, cara. Ou cargas, né? Vamos ver como funciona. Vamos ver como funciona. Vamos ver como funciona. Já era. Tá vindo. Tá vindo, monstro. Malha ele. Malha, malha, malha. Mata rápido. Cacete. Matei, cara. Eu tenho que sobreviver esses aqui agora. O negócio aqui é matar rápido, cara. Ah, pegamos uma agulha de costura. Não sei pra que serve, cara. O negócio é sobreviver é matar rápido, cara. Você viu que o restante não veio, né? Então, o negócio aqui é atrair demais pra cá. É que dois, cara. É muita coisa, cara. Mata tudo. Eu merci beaucoup pra vocês, cara. Vem aqui. Vem aqui. Não tem merci, cara. O que que é essa parada aqui que eu vou entrar aqui? Deixa eu pegar aqui a... Vou tirar isso aqui e vou colocar a tocha. O que que tem aqui? Foi daqui que eu vim? Não, né? Como é que eu vou sair? Ó, borboleta latente. Não foi daqui que eu vim, não, cara. Usei nem eu, tô indo, cara. Ah, saiu em outro lugar aqui, ó. Ih, ó, que legal, cara. Saí numa praia. O que que eu tô? Ah, eu atravessei a ilha, cara. Ah, não brinca. Que era a ilha que eu queria vir, cara. Tá, mas antes eu quero verificar aqui. Calma aí. Era nessa ilha que eu queria vir mesmo. Entendi. 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 Peraí, deixa eu voltar aqui que eu não sei se eu peguei tudo que tinha que pegar, né? Do boss ali. Deixa eu recarregar a minha... A minha vida. Aqui fala pra voltar, não tem mais nada, né? Às vezes tem alguma coisa escondida aí, cara. Nada. Não tem nada, nada. Era só dois boss pra poder fazer a passagem, né? Apesar que tem umas paradas aqui, ó. Não sei o que que é, ó. Magalume de prata, cara. É, tá tudo, cara. O que que é lá? O que é isso aqui? Estão tirando com a minha cara. Acabei de matar os líderes de vocês... Os seus dois líderes aí. Então, vamos continuar lá, cara. Matamos o boss. Lá nisso a gente nem viu o que servem esses equipamentos, né? Eu não sei usar esses lobos. Já começa por aí. Vai invocar. Vamos se invocar? O que que serve essa bola? Saberia teu ajuste do armador em locais da graça, cara. E essa agulha aqui? Semi-humano. Não sei o que que é, cara. Deve ser pra... Deixa eu dar uma olhada aqui. Produção de itens, cara. É, deve ser alguma coisa pra produção de item, né? Bom, vamos lá. Aqui é pra voltar, né? Voltar a entrada. Só que eu quero ir por aqui. Porque aqui tem aquela outra... Tem a saída, né? Vamos por aqui. É, o boss é complicado, cara. Se eu fosse orientar, eu orientaria o pá. Eu fui meio na força bruta. Então, chegamos aqui, cara. A gente veio lá do outro lado, ó. Árvore grande. Vamos ver o que que tem, né? Tem uma tartaruga aqui, um siri. Mata o siri. Não é que dropa alguma coisa, né? Daqui a pouco vem o rei dos siris me pegar. Mata tudo. Fernando, você está matando o siri? Por quê? Não sei. Pode dropar uma coisa aí interessante, né? Pra eu poder... Sei lá. Ó, drop... Não, dropou. Isso aqui é mensagem de alguém? Então, vamos subir aqui pra ver lá pra cima o que que tem. A gente saiu ali, né? Ah, tem uma graça ali, ó. Não sei se você está vendo ali, ó. As luzes. Saquear o corpo, né? Essas paradas aqui, dá pra gente fazer flash. Vamos subir aqui. Ele não pula tão alto. Ele não pula tão alto. Tá vacilando aí, né, meu irmão? Não adianta rolar. Você pega o no Rollis. Pronto. Descobrimos a graça. Agora a gente pode se teletransportar pra cá, né? Opa, essa aqui é a igreja do comunhão do...